Zezo, o príncipe dos teclados Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Música Verônica 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 Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica Verônica Me sinto tão só Verônica Quando não estás junto a mim Quando não estás junto a mim Verônica Verônica Eu quero dizer Que te amo Peguei a viola Peguei a viola Afinei A garganta E até E até Na festança Que fui convidado Cheguei satisfeito A alegria A alegria A alegria no peito Sorriso na boca Viola do lado Mas fiquei surpreso Mas fiquei surpreso Na primeira mesa Sentada com outro A mulher que eu amei Fiquei desolado Tristonho Maguado Viola do lado Eu não bebi Nem cantei Você mentiu Quando jurava Quando jurava para mim Fidelidade Fui apenas um escravo Da maldade Você quis Você notou E conseguiu Você veriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu brando Eu enxuguei Por pensar que era por mim Que choravas Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos Seguir junto Nessa entrada É o fim Do amor sincero Que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam São recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos Seguir junto Nessa estrada É o fim Do amor sincero Que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Música Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida, parei em você Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei em você Doido e vanta das noites vazias É do a razão dos meus dias Quando tu quiseres Faz um gesto e uma seme e eu darei Este amor que neguei A tantas mulheres Doido e vanta Apesar de tudo O tempo passa e eu não mudo Ainda te quero bem Tu és doida, as doidas que sou vendo E eu te querendo Sou doido também Doido e vanta que me calunia Não sabe a agonia Que eu passo e passei Não ouvi tua voz quente e rouca Nem beijar esta boca Que eu tanto beijei Doido e vanta, carícia suprema Só me condena quem não gostou de alguém Tu és doida, és doida barrida E eu te amo na vida Sou doido também De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Deita um jogo de carta marcada Feito roupa assurada Que a gente Se cansa de usar De repente você já não vê O que faz mais sentido E me joga na cara Quando eu me levantar Quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo Pra me aconchegar Não sente seus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu E é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo não Porque querendo beijar E é que eu faço pra mim Acostumar a viver Sem você A saudade 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 Ele foi A saudade A saudade O que é que eu faço amanhã, quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade quando ela chegar E o desejo na boca querendo bem-vizar O que é que eu faço pra me acostumar a viver Sem você Você faz de conta E quer meu perdão E depois apronta Com meu coração Desarruma tudo Fazendo a goaça Me põe quase louco de tanta pirraça Dos carinhos que dar sem favor Tira meu escudo E põe em defesa Me deixa acesa com água na boca E arendes de amor Garoto Maroto Travesso Com jeito de amar Lá de mim Teu pequeno brinquedo querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Você faz de conta Que quer meu perdão E depois apronta E depois apronta Com meu coração Desarruma tudo Fazendo a goaça Me põe quase louco de tanta pirraça Dos carinhos que dar sem favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa com água na boca E arendes de amor Garoto Garoto Maroto Maroto Travesso Com jeito de amar Lá de mim Teu pequeno brinquedo querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Música 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 Hoje, alguém pôs a rodar Um disco de Gardel, no apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era, todo um passado lindo E a mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Banda Nion, toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Banda Nion, toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece-se Parece-me dizer Que o portão Não acende o farol Pra ninguém perceber Me leva Pra aquele lugar Que você me levou E me faz outra vez Tudo que você fez Me beija Me beija daquele jeitinho Me mata de tanto carinho Me vira uma vez Se me usa E desfruta de mim Me ama Me faz Daqui a peça E deixa que eu Enlouqueça Tesão é tesão Teu tesão Pois você não tem fim Vem cá Vem cá Não demora não Amor Amor Do meu coração Eu vou lamber o teu suor Eu vou te provocar Teu amor Eu faço tudo Que você mandar Vem cá Vem cá Não demora não Amor Amor Do meu coração Faz de mim o que você quiser Sou um brinquedo em sua mão E bota pra ferver E bota pra quebrar O mel da tua foga Faz meu corpo delirar E bota pra ferver Menino E bota pra quebrar A vida é muito louca Que quer mais aproveitar Que quer mais aproveitar Por que me arrasto Por que me arrasto Aos seus pés Por que me dou Tanto assim E por que eu não peço em troca Nada de volta pra mim Por que que eu fico calado Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama E você finge dormir Mas se você quer eu quero E eu não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta A mais dos meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei viver sem você Às vezes me desabafo Me desespero por que Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer E você quer Você diz que cansou Se quer ir pode ir Mas se um dia voltar É melhor desistir Eu demoro a fazer Pode crer Mas se eu faço é pra sempre Meio tema é uma coisa Que eu não sei fazer Se aprendi a gostar Eu aprendo a esquecer Novamente eu não vou me calar Pode crer Pois quem cala consegue Você gosta no prato Você gosta no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho E reclama do vinho querido E reclama do vinho querido Que te embriagou Mas se um dia você lamentar E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber Que o que ela do se acaso Ah, meu amor Se voltar, você vai encontrar Minha porta fechada, mudei de endereço, mas só pra você Ah, meu amor Pense bem, veja o que vai fazer pra não se arrepender Você manda no jogo e só faz-me humilhar Meu amor tá na cara e eu não sei disfarçar Pense e abaixa demais, como diz o ditado A verdade aparece Quero ver amanhã quando eu te procurar E a saudade no peito querendo pular E ouvir sua voz me dizer bem baixinho Me esquece Você goste do prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho que te embriagou Mas se um dia você lamentar este fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber que o que era doce acabou Se voltar, você vai encontrar Minha porta fechada, mudei de endereço, mas só pra você Ah, meu amor Vem se vem Veja o que vai fazer pra não se arrepender E você está curtindo Zezo, o príncipe dos teclados Ao vivo Mandar um abraço aí Meu amigo Sérgio, o som Está gravando tudo aí ao vivo Em ritmo de sereste Hoje quem me vê assim Pau, trapilha, embriagado Desse quer, pode supor Que fui gente no passado Viva agora as belas luas Durma em banco de jardim Só o encontro levitivo No balcão de um botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra-pumã Hoje quem me ver assim Mal trapil embriagado Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Viva agora pelas ruas Dorme em banco de jardim Só o encontro levitivo No balcão de um botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra-pumã Música Tem certas coisas que são muito perigosas Tem certas coisas que são muito perigosas Situações o tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr o risco Se a vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua São desses lances muito loucos que se acabam Num quarto de um motel E às vezes basta a porta aberta no banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu 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 No mesmo tom Quem é que nunca recebeu Um bilhetinho Das mãos de um garçom Eu e você Assim ao som de um bolero Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Vem cá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim, assim coladinho Pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me faz Me rosca e deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comer do fruto até o fim Eu e você A dois A três Descanqueirando de vez O que eles vão pensar de mim Eu e você A três Descanqueirando de vez O que eles vão pensar de mim Eu e você Eu e você Boa noite linda, nos conhecemos Junto ao lago azul de Pacaraí Tu cantavas triste pelo caminho Velhas melodias em Guarne E no embalo doce dessas canções Ia renascendo um amor em mim E na noite cheia de encantamento E duas mãos suaves senti o calor E em mil carícias se fez o amor Onde estás agora? Cunha até aí Que teu doce canto não chega a mim Onde estás agora? Meu amor te chama com um fenezinho Tudo me recorda O nosso amor junto ao lago azul Ele fala que era aí Tudo me recorda Meu amor te chama Onde há até aí Boa noite linda, nos conhecemos Junto ao lago azul de Pacaraí Tu cantavas triste pelo caminho Velhas melodias em Guarne E no embalo doce dessas canções E ia renascendo um amor em mim E na noite cheia de encantamento E duas mãos suaves senti o calor E em mil carícias se fez o amor Onde estás agora? Onde estás agora? Cunha até aí Que teu doce canto não chega a mim Onde estás agora? Meu amor te chama com um fenezinho Tudo me recorda Tudo me recorda O nosso amor junto ao lago azul Ele fala que era aí Tudo me recorda Meu amor te chama Onde há até aí Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até só em pensar E se canto Só se eu não me quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém saber Seu nome Seu nome Eu vivo só Meu bem Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu vivo só Meu bem É mesmo o drama penoso em que vivo Para voltar seu amor para mim Foram mentiras Foram mentiras Suas juras De amor que só deixaram Sobras Tristes assim Se teu amor Se teu amor Se teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses o quanto eu sofri Entenderias o dilema De um triste coração Que ama E não é infeliz Sobras Sobras Nada mais A torturar em meu ser Sobras Nada mais Que me vão enlouquecer Se hoje está feliz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras Sobras Nada mais Atormentar em meus dias Sobras Nada mais Nunca mais Tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Vou ver se alguém que em teus braços está Pode voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor que guardo Para te dar Porém agora se tu amas Se eu me enlouque Peço que esqueças que um dia te amei Porque eu não quero que este outro Sofra o que eu sofri Vivendo nesta solidão Sobras Nada mais A torturar em meu ser Sobras Nada mais Que me vão enlouquecer Se hoje está feliz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras Nada mais Da tua imagem querida Sobras Nada mais Só tenho sombras Na vida Então Mas Não quer o que eu morro I know E eu... Não quer o que eu morro there Oh, é Música 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 Música